Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu devo tanto a Ti Eu devo tanto a Ti Tornaste o meu deserto um jardim Abraça-me Contigo irei Ao altar Lutar, sacrificar Vencer, recomeçar Foi bom te esperar Agora não vou mais errar Pois conheci O amor que vem da fé O amor que vem da fé O amor que vem da fé Abraça-me Abraça-me Onde virei Irei Ao altar Ao altar Sacrificar Vencer, recomeçar Amém A CIDADE A CIDADE Obrigado.